Olha o Dari Batiste Oliveira, aqui no setor Vila Nova, esquina com a Joaquinhares, rua Jari aqui ó, 50 reais aqui ó, 50 reais aqui ó, essa frente aqui todinha aqui e o fundo aqui ó, tá vendo aí galera? Hoje é sexta-feira, hoje é 8 de março de 2024, quem tá falando é Sidney Fernandes, Porto Nacional Tocantins, olha aí meus seguidores aí do Quai aí ó, olha o Dari aí ó, ele vai pôr no canal dele, olha o Dari aí ó, olha aí galera, olha o Dari aí, Batiste Oliveira. Trabalho no Quifrango, trabalho no Feitura de Guarda, trabalhador cara, capim do lote de marreio ainda, tá vendo aí? Olha o Dari Batiste Oliveira, no bairro Vila Nova, Porto Nacional Tocantins, aqui ó, tá vendo aí? Olha aí ó, Dari Batiste Oliveira, vai a menina passando, subindo ali ó, bonita ali ó, aí ó, Dari Batiste Oliveira, aí, Porto Nacional Tocantins, para o mundo, aí ó, aí falou Dari, falou aí, falou, falou galera, falou, bom trabalho pra nós aí galera ó, do Quai aí ó, tiktok, meus seguidores aí ó, compartilha esse vídeo, Falou!